Três comissões se reuniram nesta quarta-feira na Câmara de BH, em pauta Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, Saúde, Saneamento e Orçamento da Cidade. Os vereadores também receberam denúncia de uma cidadã sobre violação de direitos. Confira os trabalhos desta quarta-feira. Vereadores apreciaram o projeto de lei de autoria do ex-vereador Tarcísio Caixeta, que propõe alterações na Lei nº 8.616, de 2003, contida no Código de Posturas do município. Apesar de ausente a sessão, o relator e membro da comissão, vereador Juninho Luzermanos, sugeriu uma atenção especial da casa sobre os cuidados quanto à comercialização de alimentos em locais públicos e pediu informações por escrito sobre o alcance da revogação dos artigos 144 e 148 do Código de Posturas. A resposta a um ofício da comissão, enviada pela Secretaria de Segurança Pública com pedido de esclarecimentos sobre denúncias de abuso de autoridade por parte da PM, também foi apreciada. O episódio teria ocorrido durante manifestações registradas nos dias 19 de junho e 12 de agosto de 2015. Não satisfeitos com a resposta do órgão, a comissão solicitou novos esclarecimentos sobre os episódios ao Ministério Público. Trata-se de uma denúncia de violações dos direitos de manifestantes de ocupações urbanas que, no ano passado, estiveram na linha verde lutando pela garantia do direito à moradia. E há indícios de violência policial, de abuso e a resposta que nós obtivemos não foi satisfatória. Então, o pedido é que o Ministério Público aprofunde o detalhamento dessas informações e as possíveis medidas que poderão ser adotadas. Durante a sessão ordinária, Áurea apresentou aos membros da comissão denúncia de violação de direitos feito por uma estudante de biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Pâmela Teixeira, que é coordenadora geral do Diretório Acadêmico do curso, falou sobre os fatos ocorridos no último dia 5 de fevereiro. No domingo, a gente chegou lá no espaço do Diretório Acadêmico e percebeu que o dinheiro que estava no cofre tinha sido roubado e que tinha deixado um bilhete contra as ocupações que aconteceram no FMG no final de 2018 e uma foto do Bolsonaro. E aí, logo depois, três dias depois, eu achei no meu escaninho um bilhete com xingamentos machistas e também uma ameaça. Depois de ouvir as denúncias, os parlamentares se mostraram solidários com a estudante e propuseram o envio de um ofício à universidade e a realização de audiência pública integrada com a Assembleia Legislativa. Para a gente compreender outros casos além desse e ver de que maneira a gente pode atuar para assegurar os direitos de todas essas pessoas. O vereador Matheus Simões também lamentou o ocorrido. Destacou a importância do acolhimento de denúncias dessa natureza na comissão como forma de contribuir para o fim da intolerância que se manifesta nos diversos segmentos da sociedade. Nós vivemos uma quantidade de violência verbal, violência psicológica e, em alguns casos, violência física na discussão política que faz com que a democracia não seja possível. Então, o que nós precisamos é construir um espaço de respeito para essa discussão. E essa comissão tem de ser esse espaço. Eu acho que nós temos como construir soluções melhores se até estes temas de divergência pronta, em que a gente já senta na mesa sabendo que há divergência, se ela for conduzida de uma forma respeitosa. Os vereadores aprovaram o pedido de informações ao secretário adjunto do Orçamento sobre a execução orçamentária na área de cultura no período entre 1993 a 2016. Foram aprovadas ainda duas audiências públicas, uma para o dia 21 de fevereiro, que vai discutir o atraso em obras do orçamento participativo. Na outra reunião, vai ser apresentada a prestação de contas da Câmara Municipal e da Prefeitura do terceiro quadrimestre de 2016. Vai ser apresentado aqui na Comissão de Orçamento e Finanças para que possamos acompanhar essa execução orçamentária. Os vereadores BIM da Ambulância, Flávio dos Santos e Catatal da Itatiaia participaram da reunião. Foram discutidos 22 requerimentos, a maior parte deles, para a realização de visitas técnicas. De acordo com o vereador BIM da Ambulância, presidente da comissão, a ideia é contemplar centros de saúde, UPAs e hospitais de todas as regionais da cidade. Nós já temos um embasamento ou um referencial para poder subsidiar as nossas visitas com base no que foi feito na legislatura passada. Então, eu acredito que nós vamos produzir mais, porque nós vamos conseguir fazer com mais pontualidade essas visitas. O parlamentar também destacou a participação dos novos vereadores na comissão. E nós já estamos vendo que tem vereador novato, já no ritmo de trabalho acelerado, porque a população precisa do nosso mandato legislativo, tanto quanto dentro do poder, quanto em loco, nesses locais aí, para poder melhorar a saúde e aquilo que a gente chama de assistência ao próximo e ao Belo Horizonte. Na reunião, a comissão aprovou os locais que vão receber as visitas. Datas e horários vão ser decididos em outros encontros.